Vou louvar o Senhor com o hino 92 do cantor cristão, substituição, Jesus morreu no nosso lugar, no meu lugar, no teu, no nosso, então ele nos substituiu, Jesus nos substituiu, ele morreu no nosso lugar, no meu lugar. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue se inverti, posso te salvar, morri, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim, morri, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. Aqui vivi por ti, com muito de sabor, sim, tudo fiz aqui, pra ser teu salvador. Morri, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. Morri, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. Sofri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. Morri, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. Morri, morri na cruz por ti, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. Morri, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. Morri, morri na cruz por ti, me fazes tudo por mim. O que eu tenho feito pra Jesus? O que mais tem Ele a fazer? Eu já fiz tudo. Nós que temos que dar o primeiro passo, né? Para aceitarmos esse perdão e esse amor sincero que vem dEle. Amém? Eu já fiz tudo por mim. Obrigado.